Tô leiroso É treta, freestyle, é mato Se liga, nem tudo é só dinheiro e mulher Às vezes ando sozinho Às vezes ando sozinho Usa inspiração à lua Não ando armado mais Sou guerreiro das ruas Nas ruas Meu fundo escuro Não vejo a luz, mas sigo a estrada Aqui tem tantas curvas Só quero chegar em casa É muito chão e pouca água Mas tenho fé Termino minha caminhada Meu fundo escuro Não vejo a luz, mas sigo a estrada Aqui tem tantas curvas Só quero chegar em casa É muito chão e pouca água Mas tenho fé Termino minha caminhada Meu dedo entra em becos Eu não consigo o meu caminho Entre sangue, arma, arma, morte Esperar sua vez, não importa, sozinho Caçador pra não ser abatido Muralha no seu caminho Só me dá no seu ouvido Mas é pra quem duvidou Por não ter nada, hoje quero ter tudo Sem ter tudo e não tem nada Seus olhos te condenam E a mentira tá estampada Eu digo a rua é nóis Eu digo nós o ar Jogo a verdade na sua cara O Caleidoscope está de volta ao vivo Com um doleiro, gente E aqui no estúdio Uma galera que curte uma bike Você assiste ao programa pela TV Horizonte Pelo canal universitário Na PUC TV E TV Educar E por meio do nosso satélite Várias cidades do Brasil e de Minas Recebem o nosso sinal Tem uma moçada em Ibirité Ligada no programa Então um abração pra vocês, hein pessoal E um abraço também especial pro Everton, gente É, que tá em casa Se recuperando de uma cirurgia Mas que tá ligado no programa Então por enquanto Não dá pra andar de bicicleta não, né Everton? Pois é, melhoras aí E pra quem quiser participar do programa Já sabe, né gente? Mas não custa repetir O nosso WhatsApp é o 99642-8473 E pra quem quiser participar das promoções do Caleidoscópio É só dar uma passada no site da TV Horizonte Aqui no programa tem presente Clete esperando A cada 15 dias Um sortudo é escolhido pra levar pra casa Uma camisa masculina Com estampas inspiradas na natureza E na cultura mineira Vá no site da TV Horizonte E saiba como participar E sábado é dia de fazer um passeio diferente Nós temos um presente pra você Um passeio com acompanhante No Parque Ecológico Vale Verde em Betim Aproveite esse lugar Pra curtir a natureza e se divertir Acesse o site da TV Horizonte E clique no banner Promoções E descubra como participar Tem muita promoção boa te esperando Então não fique de fora, hein gente Pois é, em São Paulo Uma empresa incentiva o funcionário Para utilizar a bicicleta Pra ir ao trabalho É a Startup Bike da Firma Dá só uma olhada na iniciativa O Bike da Firma É um programa de benefícios Baseado no uso da bicicleta E como funciona A pessoa baixa o aplicativo Faz o cadastro E ela é vindo ciclista No Bike da Firma Quando ela pedala Ela inicia a pedalada pelo app A distância pedalada em quilômetros Pode vir a pontos Que ela pode trocar por prêmios Que a empresa dela oferece Ou então por alguns benefícios Promoções e descontos no comércio local Hoje a gente tem empresas pedalando com a gente Que dão dias de folga Que dão livros Que dão equipamentos para bicicleta Como capacete Ou próprias bicicletas mesmo Por que o Bike da Firma Porque a gente decidiu Envolver a iniciativa privada A empresa nesse processo Porque Primeiro 90% dos deslocamentos diários De uma cidade São para as pessoas Irem e voltarem do trabalho Então 90% das pessoas Que saem de casa Num dia normal De segunda a sexta-feira Saem de casa Para ir para o trabalho E voltar para o trabalho E como a gente está falando De uma mudança cultural Você deixar o carro em casa Você não ir de metrô Você não é confretado Você pegar a bicicleta Para ir para o trabalho de bicicleta Envolve uma mudança cultural muito grande A gente vem de uma sociedade Onde a gente foi criada No mundo de carros A gente foi criada Para andar de carro Para cima e para baixo A gente já tem 23 empresas cadastradas E uma base de usuários De um pouco mais de mil pessoas Poxa, bacana, né gente? A iniciativa Sim Imagina assim Belo Horizonte A gente tem algo assim também Não é legal, né? Para implementar Bom, e agora nós estamos Com o nosso time aqui Completo, gente Pois é Apresentar para vocês Temos aqui a Adriana Dutra Ela é sócia e fundadora Da produtora Audiovisual Infinito E é diretora do projeto Cine Pedal Brasil Seja muito bem-vinda Viu, Adriana? Obrigada, Simone Prazer estar aqui com vocês Prazer te receber aqui E também, né? Para fechar aqui O nosso bate-papo Aqui hoje com a gente O Rogério Pacheco Ele é atleta Ultraciclista Bicampeão do desafio 24 horas de Fortaleza Seja muito bem-vindo, Rogério Obrigado Mais uma vez Estamos aqui no Caleidoscópio Fazendo valer a importância Da bicicleta Muito bom Muito bom te receber E não posso te chamar de Rogério, né? Porque a galera te conhece Como o Pacheco É Realmente Essa foi uma Partiu daí A questão do atleta De ultraciclismo E aí virou o atleta Pacheco O nome Pacheco Ultraciclista Legal, muito bom Adriana E aí nós começamos Esse bloco também Além de música, né? A gente trouxe uma iniciativa Lá de São Paulo E temos iniciativas Tão bacanas Aqui em Belo Horizonte Envolvendo bike Apaixonados por bike Apresentamos aqui também Alguns projetos E chegando em Belo Horizonte Temos aí o Cine Pedal Brasil Primeira vez aqui em BH Como é que surgiu Essa iniciativa E como é que ela chega Então à capital? A gente está muito feliz De estar em BH Com o Cine Pedal Brasil Esse projeto É um projeto novo Que acontece no Brasil Ele começou agora Em maio É a primeira mostra De cinema Audiovisual Itinerante Que acontece em várias capitais Do Brasil Ao ar livre Gratuita E movida 100% Por energia limpa Nós começamos o evento Sem energia nenhuma E disponibilizamos 10 bicicletas fixas E essas bicicletas São responsáveis Pela geração de energia Para começar a ligar o evento Além disso A gente tem 10 estações Também de bikes Para que o público Possa chegar Com sua própria bike E conectar Na estação de geração De energia Que legal E aí a gente começa A gente começa a gerar energia Para ligar o projetor A música Os microfones E até a própria subida Da tela Porque é uma tela inflável Ela começa O evento A tela está vazia Então com a medida Que os voluntários Começam a pedalar A gente gera energia suficiente É gerado por meio Dessas 20 bicicletas 2 mil watts Que é exatamente O que a gente precisa Para manter o evento ligado E a gente não armazena Essa energia Ela é toda utilizada Durante o evento E é um evento 100% realizado Por energia limpa Então é um orgulho Poder estar trabalhando Com isso Nesse momento Em que a gente Precisa fazer Essa reflexão Do que está acontecendo Com mobilidade urbana Com meio ambiente Com a sustentabilidade Do planeta Então a Infinito Que já vem trabalhando Com audiovisual Já há 22 anos Estava buscando um projeto Que pudesse Propor esse legado De reflexão E consciência E nós fomos convidados Para representar Esse pessoal Que criou-se A tecnologia específica De exibição de filmes E estamos aí Já fizemos São Paulo Rio Floripa Porto Alegre Rio de Janeiro Já falei Rio, né? E agora chegamos a BH E ainda tem seu sotaque Que já chegou também Esse é um presente Bom demais A gente adora Desculpe o carioquês Que ele é pesado Mas é bom demais Essa pluralidade Toda do Brasil Tem galera lá no Rio Também assistindo Eu adoro o sotaque Também mineiro Acho um charme E a gente acha Que nem existe Na Uai Imagina se não Claro que sim Em Fortaleza Encontrou a Pacheco Lá muito sotaque Também Já que você é bicampeão Lá Então Minas Disseminam Em todas as partes Com certeza tem sim Encontrei lá Paulistas Encontrei mineiros Já estive em São Paulo Mori em São Paulo E é realmente uma Existe sim Minas está em todos os lugares E como é que está Essa coisa do esporte Do ultraciclismo Realmente Ganhando espaço Ganhando o Brasil No cenário Mais amplo Como é que está isso? Bom O Brasil O Brasil sempre foi muito forte No esporte Nesse esporte O Brasil Só não destaca-se mais Até por questão Do link Brasil-Europa Brasil-Estados Unidos Principalmente na Europa Temos alguns atletas Que representaram bem E representam bem O Brasil Minas Inclusive Nós temos atletas de Minas Que representam muito bem O Brasil Lá fora Inclusive o atleta do Mountain Bike Que está se destacando Muito bem Podemos dizer O melhor atleta do Brasil Hoje O Henrique Avancini Parabéns para esse garoto Crescemos Ele cresceu Eu já estava lá No nível Acima Ele veio de juvenil E representa muito bem o Brasil Vale muito a pena Lembrar o nome desse rapaz Que vai representar nós Nas Olimpíadas Dentre outros nomes E o Minas Gerais É um polo Sim Minas Gerais Tem grandes nomes Pouco conhecidos Vamos falar assim Até Eu posso dizer Que eu tenho hoje Eu sou tetracampeão 24 horas Acabei de vencer Uma prova de 24 horas Agora Onde eu bati o recorde Sul-americano As coisas acontecem Obrigado Que legal Eu fiz em 24 horas Fiz 701 quilômetros Bati o meu próprio recorde Caramba Gente Dá para pensar nisso? Você que anda de bicicleta Você anda lá trabalhando Faz entrega pela cidade Você consegue imaginar Uma quilometragem dessa? Isso aí é muito assim Eu faço isso aí Mas eu demoro muito Para fazer isso aí Em entregas É por isso que tem o Ultra lá Ultra É muita coisa Caramba Vinícius Você que está Bike Anjo Poxa Ter essa quilometragem Não é para qualquer um não Exige muito treino Exige muita dedicação Que é o que o Pacheco tem Que ele está lá Treinando Todos os dias Praticamente Que a gente vê ele treinando Aqui na Lagoa E muita dedicação O Pacheco é a preparação Para isso tudo Porque quando a gente Pensa 24 horas Em cima de uma bike É muito Ultra As pessoas me perguntam Muito se eu faço Treino de 24 horas Nunca Até porque Se eu fizer um treino De 24 horas Eu acabei de fazer a prova Então Junto com a minha Ideologia Que eu criei Que eu tracei Para mim Nos treinos Eu faço um texto Daquilo que vai acontecer Numa prova de 24 horas Ou seja Eu pedalo Meus treinos Foi entre 200 e 250 km Até quase 300 km Num decorrer De 15 em 15 dias Então assim Eu fiz esse treinamento A partir de dois meses Que antecedia a prova Por exemplo Então assim É um calendário curto No Brasil Eu poderia estar indo Para a França Para a Europa Estados Unidos Existem essas provas Mas infelizmente O meu mundo Não é esse Por questão financeira Então não dá Para encarar isso Mas eu certamente Eu tenho classificação Para representar o Brasil Na maior prova Do mundo do ultraciclismo Inclusive Uma das maiores provas Do mundo do esporte Que chama Race Across América É o RAM Chama RAM Então essa é uma travessia Dos Estados Unidos Que são 10 dias de prova São 5 mil km quase Eu tenho classificação Para ela desde 2008 Mas infelizmente Não consegui chegar lá Mas enfim Mas já é um motivo De orgulho para a gente Viu? Parabéns aí Pelo trabalho Gente nós vamos Só para uma pausa aqui Nós vamos continuar pedalando Vamos continuar falando De pedal, de bike Esse bate-papo delicioso Nessa tarde de sexta Você pode participar com a gente Pelo Facebook Pelo WhatsApp Da forma como você preferir Tem telefone também É só o intervalo Já já tem mais Que é a Leidoscope Até já Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti